Saco, 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 que eu faço saco, que eu faço saco, 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 saco É doido, eu tenho que parar de escutar a fome que eu tô ficando doidão, meu nome é um dia hoje Tô aqui começando mais aquele vídeo novo pra vocês, vocês sabem que nós não leva nada a sério nessa vida, né? Porque nós é assim, mano, a vida é essa, tá ligado? E esse é o bagulho mesmo, tá ligado? Tô aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês hoje, aquele vídeo que vocês pedem bastante No vídeo de hoje iremos abordar a temática de o seguinte, Travis Scott e Kylie Jenner Tá, vocês pediram bastante, então a gente vai trazer bastante notícia sobre eles hoje E as notícias são as seguintes, tá? Uma suposta amante do Travis Scott aí foi descoberta novamente, entre aspas É, não, perdi até o ar Tô ficando sem ar agora, parecendo pelas meninas que eu amo, tá ligado? Mas enfim, é uma suposta amante, foi descoberta aí, tá ligado? Algumas fotos dela, inclusive, no mesmo local que o Travis Scott Foram descobertas também, então a gente vai comentar isso Principalmente que o relacionamento dos dois sempre foi cogitado, esse negócio de traição E também a Kylie Jenner resolveu falar, tá ligado? Abriu a boca aí em relação ao que realmente aconteceu O que que eles querem agora, o que que é prioridade, coisa do tipo Então vocês sabem que nós é o canal que sempre traz tudo pra vocês Já vem com nós, né? Daquele jeito Vem aqui, já se inscreve aqui no canal O primeiro link na descrição do vídeo nada mais é do que a minha loja de sneakers Não deixe de passar lá, tem todos os tipos de sneakers lá pra vocês O segundo link é minha loja de iPhones, rapaziada iPhones de vitrine, iPhones lacrados, tem tudo lá pra vocês da melhor forma E terceiro link nada mais é do que o que as minhas redes sociais junto com o meu canal de vlog, tá? Rapaziada, pra quem não sabe, ó Tem perguntas dessas jeans aqui, tá ligado? Vocês sempre me perguntam onde você compra essas correntes, mano Hyperstorm, tá? Link na descrição do vídeo E também tem o link passando aí na tela pra vocês do site Lá tem vários tipos de jeans Tem pulseira também, tá ligado? Tem relógio, tem tudo lá da melhor forma pra vocês Se vocês quiserem dar um check, vai ser bem interessante Vocês que curtem aí essa moda do trap, entre aspas aí, né? Esse estilo e tudo mais Vai lá, tem bastante coisa pra vocês Espero que vocês curtam Então já não deixem de passar a Hyped Storm Então, vem com nós naquele naipe E vamos trazer pra vocês aí o vídeo de hoje Porque a gente tem bastante coisa pra falar Vem comigo Primeira coisa, tá? Vamos falar aí sobre essa suposta amante do Travis Scott Pra você que não tá sabendo o que aconteceu Eu acredito que você não tá sabendo Você tá viajando na missão O Travis Scott e a Kylie Jenner Que era o casal perfeitinho da internet Acabou, tá ligado? Literalmente deu um tempo E muita gente havia questionado se era verdade ou não E muita gente ficou assim Nossa, será que realmente acabou? Será que não é hype pro lançamento do álbum da Kylie Jenner? Não sei o que lá Do álbum... Do álbum da Kylie Jenner Do álbum de fotos dentro da... Como é que é o nome? É... Red... Aqui não é Red, não só Playboy Playboy lá, tá ligado? E tudo mais Muita gente ficou questionando isso e aquilo E não rapaziada Aparentemente não é marketing pra nada Não é merchan pra nada do tipo Mas o pessoal da internet Como vocês sabem Nunca falha, né mano? O relacionamento dos dois aí Já sempre foi questionado muito E também foi muito conturbado Em relação a principalmente Nosso querido amigo La Flame, né? Travis Scott Ter traído o Kylie Jenner Um tempo atrás Ela ficou até Meio que encabulada com isso E deixaram de se encontrar Várias e várias vezes Porque esse boato Tava muito alto Pra quem não sabe A Kylie Jenner já também, ó Já namorou Tyga E a gente vai falar sobre isso No vídeo de hoje também Pra vocês, tá? E mano, o negócio é o seguinte Vem comigo que eu vou explicar pra vocês O que aconteceu foi o seguinte Caçaram aí uma mulher Dentro do Instagram E separaram Algumas fotos É... Tipo Que supostamente Essa garota Ela é Uma amante De Travis Scott Primeiro fato Primeira foto que eu vou mostrar pra vocês O Instagram dela É o nome de Young Sweetroll Vou até procurar aqui agora É... Pra gente ver junto, tá ligado? Vou até ver junto com você Eu já tinha separado essas imagens Então a gente vai ver Young Sweetroll Possivelmente a foto já tá pra vocês aí, ó E... Eu acho que é esse aqui mesmo É... Tá até trancado o Instagram dela, tá? Aqui pra vocês E também ela tá nos trending tops De posts aqui Mas tem uma foto dela com o Travis Antigamente E... A legenda é bem calmo É... Junto com o meu amigo E pá E um ursinho A outra foto que eu vou mostrar pra vocês É uma foto dela Dentro de um show do Travis Scott, tá? Também de muito tempo 21 de agosto de 2015 A primeira foto foi em 2013 Dia 23 de novembro Ou seja, tem tempo pra caralho Tá ligado? E daí Beleza Ó, pra vocês verem aí O que que tá acontecendo Ela já acompanha O Travis já não é de hoje Daí agora a gente vai chegar Num quesito bastante complicado Essa foto de Travis Scott Que tá passando pra vocês Foi postada no dia 20... É... 10 de março De 2018 E beleza Ele na neve Gravem bastante esse local Isso é muito importante, tá? Gravem bastante esse local mesmo Ele na neve E pá daquele naipe Daquele modelo suave Sagaz e sereno, mano Daí A gente passa pro lado Temos uma foto No dia 11 de março De 2018 Da Yung Sweetrow aí E tudo mais Aparentemente No mesmo local Com neve e tudo mais Se você voltar Aqui, ó Você vai ver que até O bosque lá atrás, né? Os pinheiros Não sei como é que é o nome desse tipo de árvore aqui É o mesmo, tá? Tudo nevado E aparentemente É o mesmo local Logo após essas imagens Serem, vamos dizer que Colocadas na internet É claro que começou Uma sequência Incessante de questionamentos Até porque Ela tem fotos com o Travis Cat Travis Cat Travis Scott já não é de hoje Ou seja Não é de hoje Que ela acompanha aí O artistas aí Possivelmente na sua trajetória Isso confirma que ela é uma amante? Ainda não Tá ligado? Temos essas fotos Mas até temos outras coisinhas aqui Que foram mostradas pra gente Em relação a isso Outras fotos dela aí Já em mesmos locais Que o Travis Scott Ou seja, rapaziada O que isso aqui Quer dizer pra gente Uma fotinha também Que eu vou até levar pra vocês Que agora No dia 18 de janeiro De 2013 A gente tem uma foto De Travis Scott Num lugar lá nos Estados Unidos Que aparentemente Aparenta ser Uma garota na foto Uma garota na foto Tampando seu rosto Depois a gente vê No mesmo dia 11 de janeiro De 2013 Essa Young Sweetro Em Paris Na França Que aparentemente É o local Aqui acabei de ver A localização Ou seja Estavam no mesmo local Novamente Isso tudo tem criado Uma controvérsia E tudo tem gerado A ideia de que ela É uma amante Bem constante de Travis Na sua vida Podemos confirmar? Não podemos Por que? Não tá Ninguém vai falar Eu sou amante de fulano Me Deus Como é que fala? Enfim Tem um homem também Que fala Mas aqui ainda não é Mas eu acho Que não é mera coincidência Não rapaziada Só que mano Pelo amor de Deus Travis Scott Vem pra câmera Que agora Como que você Larga uma mulher Igual a Kylie Deming Olha o tamanho Daquela raba Tá ligado? Enfim O que vocês comentam Aqui embaixo Vocês acham que ela É uma amante De Travis Scott Ela acompanha ele Durante a sua carreira Qual que é a sua opinião Sobre isso Com toda educação E respeito Tá rapaziada Que nós aqui Nesse canal É educado Já comenta aqui embaixo Eu quero saber A opinião de vocês O que vocês Tem a dizer sobre isso Que ela é muito importante Aqui no canal Já comenta aqui Agora dando continuidade Sobre o caso Kylie Jenner E Travis Scott A gente tem a Kylie Jenner Abrindo a boca Tá? A Kylie Jenner Resolveu falar pra gente O que supostamente Aconteceu Em relação ao relacionamento Então A gente vai ler pra vocês Tweets aqui agora Oficialmente Do Instagram Do Twitter dela No qual Ela diz aí E deu a sua visão Em relação a tudo Que vem acontecendo O primeiro tweet é esse aqui Travis e eu Estamos em ótimos Em relação a termos E o nosso foco Principal agora É Stormy Pra quem não sabe Stormy é a filha Dos dois Nossa amizade E nossa filha É a prioridade Friendship Friendzone Aqui agora Amizade É exatamente isso Acho que ela Quis dizer Em quesito de amizade Aqui Um bom relacionamento Entre os dois Entendeu? Mesmo que não estejam Mais juntos E é claro que a filha Tá no meio disso tudo Rapaziada Então eles vão ficar ali Muito tipo Nessa tecla Tá ligado? De cuidarem muito Da garotinha Vai ser complicado Tá? Vai ser bastante complicado Porque Ah Stormy Vem passar o final de semana Aqui em casa Tá ligado? Esse negócio Você já sabe aí Quem já foi filho De pais separados Sabe como é que o trem É foda Entendeu? Então tipo assim Ela ainda Dessertou mais coisa Que é essa aqui ó A internet torna tudo Cem vezes mais dramático Do que realmente é Não houve encontro Das duas da manhã Com o Tyga Você me vê Deixando dois De meus amigos Em um estúdio Em que ele estava Pra quem não sabe Só de relance Aqui eu vou fazer um vídeo Separado pra isso No que é o seguinte A Kylie Jenner Foi no estúdio E trombou o Tyga O Tyga é o ex-namorado Da Kylie Jenner O Tyga tem um filho Com o irmão Da Kylie Jenner Não peraí O Tyga tem um Como é que é? Tem um filho Com a esposa Do irmão Da Kylie Jenner Se eu não me engano A Black Chyna lá Entendeu? Enfim É um bando Em som do caralho Mas o Tyga já Namorou a Kylie Jenner Então é todo um boleiro E mano Você quer o que também Kylie Jenner? Você brota um dia Depois do bagulho Tá ligado? Todo mundo da internet Focado em Travis Scott E Kylie Jenner Ela vai lá e brota No estúdio onde está o Tyga Todo mundo vai imaginar E Sarrafou o caralho Não tem como Tiozão Não tem como Tá ligado? Então assim Se ela está falando que não Eu particularmente Vou acreditar nela Tá ligado? Tenho todo o respeito E a educação Mano, beleza Falou que não é nada Então não é nada Só encontrou E ele estava no mesmo estúdio Mas A internet Cês já sabem Se ninguém aqui Tem um jornal Pra ficar falando de notícia Que é só normal Tá ligado? O pessoal sempre vai tentar Aumentar a parada Pra criar uma credibilidade maior E principalmente O TMZ Que é especialista Em fazer as coisas Acontecer na internet Mas Enfim Eu não sei se a Kylie Jenner Queria a Endro E aí Já pegar o Tyga Tá ligado? Tipo assim Um dia depois Se for mano Cada um com seus trem aí Que acha que é certo Que é errado Tá ligado? Tipo isso é relativo Mas é meio pá Né mano? Eu acho que é uma questão De respeito particularmente Pra mim Pô Terminei o namoro Com a minha novinha Ontem Tá ligado? Mas não é mais junto Pô Não vou pegar a amiga dela Tá ligado? Não vou ficar assim De um dia pro outro Vamos devagarzinho É a minha opinião Mas eu quero saber De vocês O que vocês acham Vocês acham que o relacionamento De Travis Scott E Kylie Jenner Realmente acabou De uma forma Saudável Tá ligado? De boa E tudo mais Ou não? Foi um bagulho mais pesado E também relacionado A essa amante De Travis Scott Você acha que ela Realmente é uma amante E eu quero que vocês comentem Sobre o fato Dela ter ido ver o Tyga Entre aspas Eu quero que vocês Expressem a opinião De vocês aqui embaixo Ela é muito importante Aqui no canal Eu sempre gosto De ver o que vocês Tem a dizer No dia de ontem Eu soltei o vídeo Aqui tá Pra vocês Em relação a Travis Scott E Kylie Jenner Se você não viu Pode ver Vai ser muito interessante Que você veja E expresse a sua opinião lá Então já vai lá Daquele naipe E mano Comenta aí Que é a sua opinião Mas espero que vocês Tenham gostado do vídeo Se você gostou Você já está ligado As minhas redes sociais Estão aqui embaixo Se você quer acompanhar Me seguir Saber tudo o que eu estou fazendo E trazendo aqui pro canal É só me seguir nelas Primeiro link na descrição Desse vídeo Minha loja de sneakers Segundo link Minha loja de iPhone Diretamente dos Estados Unidos iPhone de vitrine Entrega de 10 a 20 dias úteis E terceiro link Nada mais é Do que meu canal de vlog Então é nóis Tamo junto E até o próximo vídeo